O que você quer dizer com isso, Padre Alessandro, hoje? Eu quero dizer pra você que está me escutando e me assistindo Que hoje é o dia de você voltar pra casa do Pai Hoje é o dia de você deixar tudo e voltar depressa pra casa do Pai O Pai perdoa O Pai esquece os erros passados O Pai quer que você fique com Ele O Pai quer você com Ele O Pai quer o filho no colo Então, meu irmão O que você vai ficar fazendo aí? Por que você está aí parado? Vai ficar parado até quando? Volta Volta pros braços de Deus Reconhece os seus pecados, os seus erros E diga pra Ele, Senhor, eu estou aqui de volta Diga pra Jesus Cristo, Senhor, eu estou comendo lavagem com os porcos Eu sei que na sua casa tem pão com fartura Me acolha, Senhor, me abraça Porque eu não sei viver sem você E ela não sei es Tchau, pessoal, eu sei que na sua casa tem ahogado Eu sei que na sua casa tem pão com amor Ei... Tiradão, eu sei que na sua casa tem um segundo